Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Ruli, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do ano de 2024 Espero que vocês tenham tido ótimas festas, um Natal esplendoroso com a família de vocês E que o ano novo tenha virado da melhor maneira possível Maneirado na cachaça hein rapaziada Deixa eu falar pra vocês manos, eu tava com planos de voltar com vídeos frequentes aqui no canal E eu acabei atrasando um pouco isso pro ano de 2024 Porque o nosso ritmo de lives lá na Twitch tá bem pesado Eu tô fazendo bastante live todos os dias das 9 às 4 da tarde, das 9 às 3 Às vezes eu abro na parte da manhã e na parte da noite Então a gente tá fazendo live todos os dias, o link tá na descrição caso vocês tenham interesse E agora voltando a falar do YouTube, eu gostaria de trazer pra vocês uma sequência do que eu tenho feito né Porque eu fiz muita coisa desde o começo do 10.2 Que foi esse patch que lançou da Mirdrasil né E aí a gente começou a fazer as míticas também, joguei bastante com Paladino Então esse vídeo aqui é um vídeo de start pra vocês verem como que tá minha conta no momento O que eu tenho feito, quais itens eu tô pegando com os personagens A gente vai fazer um overview de todos os personagens que eu tenho jogado E vou falar pra vocês um pouquinho também dos que eu tô upando Quais são os planos, o que a gente vai fazer nos próximos lives, nos próximos vídeos aqui do canal Então esse vídeo aqui é o vídeo perfeito pro start de 2024 E espero que vocês curtam, tá ligado? Eu vou, meus amigos tão online aqui ó Os caras que falam, ó o John também tá aqui Tudo jogando escondido de mim Aí eu volto, os caras tão fortes pra caralho E eu tô lá capenga com meus bonecos Sabe aquele amigo seu que vocês dão boa noite e falam Ô boa noite, vou deslogar aqui É, amanhã não joga mais Aí volta no outro dia e ele tá Pá, full set, full bolado Então no WoW tem esses caras também Aí eu deixei pra logar no jogo com vocês Pra vocês verem direto, direto aqui ó Primeira coisa que vocês vão perceber, manos E a galera que já é mais antiga do canal aqui vai tá ligado nisso Meus personagens estão todos no área 52, tá? Se eu mudar o realm aqui Vocês vão ver que tem um no Ildan e outro no Taekwondo Isso aqui é outro motivo? É outra coisa? Não posso explá-lo? Na verdade até pode, né? Quem sabe, quem conhece o Hocan Sabe por que eu tenho esses dois personagens aqui em outros servidores E no Brasil, manos Os personagens meus que estavam no Nemesis Eu passei também Aproveitei uma promoção que teve de final de ano E eu fiz a transferência do pacote de três personagens Ficou no Nemesis Só o guerreiro level 60 E o mago também level 64, tá? Eu dei um boost porque eu comprei a expansão Nesse mesmo mago eu dei um boost nele lá no... No área 52 Então acaba que eu tenho um maguinho também pra brincar lá Tá? Então praticamente todos os meus personagens estão pra cá O que que eu vou fazer? Eu vou criar uns alianças no Stormy Raid Tá? Por quê? Porque... Cara, eu gosto muito de jogar em servidor gringo Eu falo pra vocês Tipo, eu não tenho problema com a língua inglesa Eu consigo me comunicar bem no chat Se eu preciso de alguma coisa E hoje em dia o WoW Ele tem muita facilidade Pra quem quer ter esse tipo de experiência, tá? Tanto pra craftar item Ele tem um NPC lá que faz os crafting pra você Você só coloca os itens e pede Ou nas dungeons Não precisa comunicar tanto Até precisa Mas são coisas que dá pra entender Eu coloquei meu jogo em inglês E coloquei a dublagem também em inglês Um Eu adoro... Cara, eu adoro dublagem brasileira Foi feita com muito carinho pra esse jogo aqui Mas a americana também Irmão Principalmente alguns bosses De algumas dungeons É uma parada que você pega e fala Meu Deus do céu, véi Tá ligado? Aquele dragão que fala Sees your actions Come my infinites Tá ligado? Quem joga em inglês tá ligado, mano Lá na Murosonde Tá? E dos orbs lá Puta que baril Que dublagem boa da porra A croninha Tá ligado? Não, mano Muito da hora Então Acho que de um mês pra cá Eu mudei tudo pra inglês E tem outro motivo também De eu estar jogando ele em inglês É que os tutoriais E as paradas Que eu utilizo como referência Pra poder deixar meus personagens mais fortes Estão em inglês Tanto os itens que eu utilizo Como, por exemplo Se eu jogo num Rider I.O. lá E eu quero ver os itens dos caras As paradas Mano Existe a possibilidade de você traduzir o site Mas em inglês Você já bate um com o outro aqui Você já costuma jogar E... Cara, é legal É uma dica boa pra vocês Principalmente se você tem uma facilidade Em falar em inglês Tá? Agora se você quiser jogar em português também Pelo amor de Deus Galera, não tem problema nenhum É muito mais fácil Tem coisa que eu não entendo Né? Alguns procs Algumas habilidades Tier 7 Tem umas paradas que eu fico sem entender Porque eu não entendi no inglês ali Mas aí É uma escolha minha Tá? Então fica a escolha de vocês aí Espero que vocês não me odeiem por causa disso Tá bom? Então é isso Agora velhos Tendo em vista que eu trouxe todos os meus personagens pra cá Foi bom que eu consegui trazer um grande gold pra esse servidor Hoje em dia Não temos problemas mais Com transferência de gold server e interfacção Né? Se você precisar transferir um gold da aliança Pra horda Né? Um... Você tem um personagem na ali E você quer pegar o gold de um personagem da horda Você precisa necessariamente Entrar dentro de uma dungeon Dentro de uma dungeon Você consegue fazer isso, tá? Agora se for de horda pra horda Ou de aliança pra aliança Na cidade principal Você consegue transferir esse gold Então Facilitou nossa vida É uma coisa que eu descobri Depois que eu voltei a jogar E... Putz grila, velho Coisa boa demais Tá? Tô aqui com o meu paladino Manos Esse paladino aqui é outra coisa que mudou também Vocês estavam acostumados a ver esse paladino aqui Como um tauren Boladaço Né? Eu recentemente resolvi transferir ele pra Trolls Andalari Porque fica bem bonito nos transmogs também Eu não posso falar de transmog Porque eu botei um saiotão nele aqui, né mano? Mas ele fica legal Ele fica imponente E tipo Tem umas raciais bem boas também Tipo Eu gostava da racial do tauren Que ele dá aquele pisão Que estunava em área roubadaço Mas esse aqui aumenta crítico Então Também tem coisas legais, tá? É o personagem Que eu mais joguei Depois do 10.2 É o personagem que tá com maior e level Mais eu bato E eu consigo tancar também Míticas 20 com ele Então É isso Eu vou entrar nele aqui Pra mostrar certinho Alguns adendos Mas eu vou fazer um overview aqui Dos meus personagens Na Na tela de login O DH Transmog tá horrível Nada combinando, né? Eu não tenho Coisa bonita pra pôr nesse boneco Véi, é incrível E Eu Deu a desistida De dar transmog nele Tanto que semana passada Eu não joguei muito com esse personagem também Mas esse aqui Ele foi criado Originalmente pra ser tanque Tá? Eu dei sorte Eu consegui dropar as armas Bees Peguei trinket bees Eu consigo tancar Umas dungeons altas com ele Então Tá um personagem massa E eu vou trazer esse tipo de conteúdo aqui pro canal também Beleza? Esse personagem aqui Eu vou entrar nele Também A gente vai dar um bisu Nas coisas que estão Sendo feitas Mas Mano Não tem muito segredo DH Ele foi criado Com esse propósito mesmo Pra tancar E eu aprendi Cara O paladino E o DH Me fizeram aprender Muito coisas de tanque Nesse patch Tá? Nessas dungeons E algumas noções aí Que eu não tinha antes do game Tá? O xamãzão Que é um Orc Magar Gigantesco Cara Eu não sei porque Que ele fica desse tamanho Na tela O transmog dele também Não tá lá Essas coisas Eu tô com Um elmo E a ombria Do tier 7 Mas ele já tá Quatro partes Tá? Ele já tá com 4 pieces Do tier 7 Tá batendo Bem pra caramba Só que Eu ainda tô tendo Alguns probleminhas De rotação ali Que eu descobri Um esquema Essa semana E eu vou trazer Um vídeo pra vocês Também pra vocês Verem como é Que é Esse rolê Desse xamãzera aqui Mas em questão De preferência De gameplay Mano Paladino Xamã Demon Hunter O Druida Eu tava jogando De tanque Eu vou mostrar Pra vocês Por que que eu tava Jogando de tanque Mas é Resolvi Rebuildar Rebuildar Não dá um Hero nele Pra virar Novamente O Balance Porque o Balance Também é muito legal E eu tive umas aulas De como jogar De Balance Então Tá bem massa Vou trazer pedrinhas Com esse personagem Também pro canal E vocês vão ver Transmog Transmog Eu não sei se vocês Se vocês se lembram Eu joguei bastante De Rug Um tempo atrás Eu não lembro Acho que foi No Shadowlands Mas pro final De Shadowlands Eu joguei bastante De Rug E esse aqui Infelizmente Ele não tá PVE Ele tá com set De honra De PVP Que eu ia jogar Só PVP com ele Mas eu confesso Pra vocês Que essa season Eu tô amando Jogar PVE Tá E aí Estamos upando O nosso DK Esse DK aqui Ele já foi Meu main Por um tempo Joguei bastante Bastante Com ele E aí Ele ficou esquecido No limbo Por um tempo Aí eu tava pensando Não sei se eu vou Upar ele como DK Frost Como DK Blood Né O Evoker Que eu criei um Evokerzinho Também pra ter um personagem Aqui Lembrando mano Que esse personagem Que tão acima Do level 60 Aqui ó Não é desperdício Tá Se você tem bastante Personagem Level 60 Na sua conta Existe uma quest Lá do Community Fist Né Que é o Banquete da comunidade Que você dropa Um item Que vale 70k Então todos os personagens Acima do level 60 Você pode fazer isso Então até aqui ó Eu consigo fazer Todos Com todos esses bonecos Aí o Monk Deixa eu falar primeiro Do Guerreirinho Guerreirinho é o próximo Mano Eu acho que eu vou Upar o guerreiro Antes mesmo De upar o DK Eu vou aproveitar aí Vou dar uma upada nele Porque meu amigo Guerreirinho Tá muito legal Muito legal Eu não tenho visto O pessoal que joga Tipo pedras mais altas Assim Jogando de guerreiro O guerreiro não tá Aquela coisa que Meu Deus Não tá batendo nada Tá Caprichado Viu véi Caprichado E um salve aí Pra Capiroto Que com certeza Ela vai ver esse vídeo Aqui Se ela ver Ela já vai saber Que eu tô falando Do guerreiro dela Porque ela começou O guerreirinho dela Peba 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 E aí hoje em dia Ela tá pau a pau Com o dano Do meu paladino Ali velho E muitas vezes Ela passa meu dano No ao é E é Mano é um bagulho Absurdo Véi Vocês tem que ver Eu tenho que upar esse guerreiro Aqui pra vocês terem uma noção Tá E por último O nosso Warlock Esse Warlock aqui Ele era um anãozinho Lá na aliança Eu trouxe ele pra cá Liberei essa raça aliada Hoje em dia Liberar raça aliada Tá muito fácil Manos É só vocês irem lá Na embaixada Com o personagem Level 40 Pegar a missão E pronto Você vai fazer Uma questline E vai liberar Não precisa mais de renome Não precisa mais De ficar farmando Então é só chegar E fazer a quest Da história do personagem Você consegue liberar todos Isso é top Porque você vai ter Todas as raças aliadas De todos A horda e a aliança E o monkezão Esse monke aqui Eu não sei se vocês lembram Ele era um monke meu Que tava excluído Esse personagem E eu trouxe ele de volta Nossa Que hora Já fiz 7 horas de live Hoje mano Tô um pouco cansado Perdão Mas não deixei de gravar Esses vídeos pra vocês Que eu achei que era importante Pra gente começar Nossa saga aqui no Youtube E o monke Ele tinha sido excluído Só que eu trouxe ele de volta Porque eu quero jogar De dips Fazer aquele dips bolado O Segueta tá jogando de monke É um cara que joga bastante comigo Mano O monke dele bate demais Velho Do céu É absurdo Então Vamos upar esse aqui Pra poder jogar De monkezinho Beleza? Esses são todos os personagens Que eu tenho jogado no momento Aqueles outros personagens Que você vira o level 10 São bancos Tá? Igual eu falei pra vocês Do Hocan lá Tô me aventurando Não fiz muito Mas pra quem sabe Sabe Quem não sabe Dá uma procurada aí no Google Que vocês não tão Tá ligado Beleza Vandos? É... Até no mapa aqui É esse banquete Eu já fiz com esse personagem Essa semana Infelizmente eu não dropei nada Se apertar o M Aqui no... No... Na... Ilha do Dragão Você vem aqui em Azuri Pen Azuri Pen? Eu li o meu... Azuri Span Span E vem aqui no... No coisa que ele mostra O tempo ali Que tá faltando Pra vocês poderem fazer Isso aqui Lembrando que é Uma vez por semana Com cada personagem 3% de chance de drop Do item que vale 70k Na Action House Tá? Isso falando do área 52 Não sei em outro servidor Quanto que vai tá custando esse item Beleza manos? Então façam Que é massa demais Eu deixei minhas pedras do regresso Salvas aqui Porque aí eu já teleporto aqui E faço E como eu tô de mago Mano Depois eu meto aqui Um portal E vou lá pra Valdraken No mago né Nos outros bonecos Eu tenho que pegar voo E é um trampo Da porra Tá manos Tem um vídeo de Addons Que eu fiz aqui no canal Então eu explico pra vocês É o VUI E... The Tales E um monte de coisa Que eu tô utilizando Tá? Big Wigs Essas coisas É... Mas... O mais interessante É mostrar pra vocês Que eu tô com um build de gelido Nele aqui Tô batendo Bem fraco na real Bati 72 72K Não sei o que foi a última coisa Que eu fiz Que eu bati 72K Ele fica salvo ali É... Eu tava jogando de... De... Arcano Mas mano Arcano é... É de uma... Por enquanto é demais Pra minha cabeça Ele tem muita... Muita coisa pra se fazer Véi Vamos dar um burstzinho Com ele aqui Só pra... Só pra... A minha rotação Não tá lá essas coisas não Tá ligado? Não tá lá essas... Mas dá pra vocês verem Como é que eu... Como é que o bicho bate Véi E é divertidíssimo De jogar com essa spec aqui Muito mais divertido Que jogar de arcane Eu achei Né? Vai ter a galera dos arcane Aí no chat Com certeza Nesses três bichinhos bateu 170K Mas aí depende muito De como que... Que você vai lidar Com a gameplay Né véi Eu ainda sou cotoco de mage Porque como eu disse pra vocês Não é um personagem Que eu tenho jogado muito Como é que ele tá de item Rully? Ele tá 453 Você vai perceber Que não tem nada encantado Nada com soquete Nada com... Com... Slot Slot é o soquete Nada com... Nada com nada Véi Esse boneco aqui Tá a peba da peba Eu... Eu tenho pra mim Mano Que o item 450 Talvez não seja o ideal Já pra encantar Talvez um 473 Ali já Porque o encantamento Principalmente aqui no área 52 Aquele soft devotion Cara é 6K véi É carinho Tá ligado? Então se você ficar Botando muito encantamento Durante o... O seu... Progresso aí Você pega uma arma 6K Outra arma mais 6K Outra arma mais 6K Aí é foda Tá? Então depende de vocês Esse aqui como é meu... Meu quarto ou quinto alt Que eu jogo menos Faço uma, duas pedras com ele por semana Eu ainda não peguei pra focar nele Mas eu ainda vou deixar ele 480 Escrevam o que eu tô falando E vou trazer vídeo aqui pra vocês Tá? Ele... Tá aqui nele, ó Você vê que eu já fiz o... O banquete com todos os personagens Que eu mostrei pra vocês Eu não fiz o boss mundial Com nenhum O Aura Astor lá Ele é o primeiro que aparece aqui Como eu não fiz Não tá aparecendo Tá? Isso aqui é um ADO bem legal Chama Save de Instâncias Você consegue ver o que você fez Com seus personagens Aqui, por exemplo No Paladino hoje Eu já fiz uma... Uma pedra 23 Que foi uma Black Hook Hold É a... Castelo Curvo Negro Nível 23 E eu tenho no meu personagem Uma Tote 22 Que é a Throne of Tides, né? E aí... Você tem uma noção Do que você tem Sem precisar deslogar E logar no personagem Falar Ah, eu tenho uma pedra Do teu personagem Vamos fazer Lembrando que eu tenho 3 Tote essa semana Meu Deus do céu Cara Tô fudido Tá? Agora Kiko Falando pra vocês Dos encantamentos Não tem nada Nada, 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 nada Feito nele A única coisa que talvez Seja boa nele aqui Seja o espelho, né? O Mirror Que ele te ajuda bastante No dano Vocês viram que na hora Que eu burstei ali Eu utilizei o Mirror Então É um trick muito bom É um trick muito bom Que tá salvando nós Nesse momento de desespero Lembrando que Como Rui Mas meu Deus do céu Esse personagem seu Tá uma merda Cara Tá ruim Tá ruim Eu sei Mas como eu falei É o último Aí o que eu faço Que dá uma salvada Na minha vida Tá vendo que tá tudo Uma merda Eu venho aqui No 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 Google E digito assim Besting Slot Mage Frost Isso aqui Isso aqui é uma dica De ouro pra vocês Ah, como é que eu faço Pra girar meu personagem Eu não sei quais são Os itens melhores Pra ele Clica aqui em Frost Mage Vem aqui pra baixo Tá ligado? Marca aqui Mythic mais Mythic plus Ele muda os itens E aí você vê Ó, mano Ele vai te mostrar Qual que é o melhor staff Onde que Onde que dropa Ó, o Trinket Trinket Eu tô com o Trinket Bees Aí, eu tô Double Bees aqui Não tô? Não Tô com um Bees E o outro Eu tenho que pegar o galho Mano, o galho Dropa pra mansão capila Eu já tive a sorte De dropar esse galho Com dois bonecos O Xamã Que é bis também E dropei com o Druida E o Druida Balance Isso aqui é tirar pra ele Então, tá legal Vai dar pra dar um daninho maneiro Tá? Aí você consegue ver Todos os itens Que compõem O Best In Slot Do seu personagem Se você descer Um pouquinho mais Essa tela aqui Você vai ver Quais são os Tears Dos Trinkets Então, cara Eu tô com um gambito Do ladrão do tempo Cara, utilizando aqui Meu personagem não tá dando dano Não sei o que que eu faço Véi Dropa os Tears aí Pelo amor de Deus Vai matar o Firak Vai mansão capelo Tenta raidar Pegar uma normalzinha E matar o Tindral Pra você pegar o O Best In Slot Né, mano? Que a gente fala Que é o Trinket Biz Então, isso aqui É o primordial Pra você ter uma noção Pra você melhorar Seu personagem E aí eu vou fazendo Essas Dungeons Vou tentando pegar No baú da terça-feira Também Essa terça-feira O que que vem Nesse personagem aqui, mano? Foi o Mirror? Cara, eu não lembro O que que veio Olha que eu peguei Hoje ainda o item Ah, foi esse anel 473 aqui, ó Hero Bem bosta Bem bosta Mas É o que tem pra hoje Então eu fiz um Eu fiz quatro dungeons com ele Semana passada Essa semana eu pretendo Fazer bem mais Pra poder melhorar um pouco Mais o boneco Tenho jogado bastante Todos os dias, mano Eu tô Não sei se vocês sabem Eu tô trampando Com a Stream É a minha fonte De renda mensal Então Graças a Deus aí Eu tô conseguindo pagar As contas de casa E tô conseguindo Manter esse Esse ritmo Não tá aquela coisa Meu Deus O Rúlio tá ganhando Muita grana Não Eu Eu trabalhava fora Pra uma empresa Eu cortei meus gastos Eu dei uma segurada No meu cartão de crédito Pra poder Fazer esse começo Com vocês E eu tô tentando Viver do sonho, mano Então É Tenho jogado bastante Tudo isso pra dizer Que eu tenho jogado bastante Então a gente tá melhorando Os personagens gradativamente De uma maneira bem legal Tá, velho? O droidão Vamos logar ao droidão aqui É Esse personagem aqui, cara Muito gostoso De jogar Falar pra vocês Eu tava jogando de tanque Com uma arma de intelecto E aí Eu percebi Hoje Que eu tava jogando Com uma arma de intelecto Porque eu dropei O cajado do Iridal E eu achei que o Iridal Mudava pra 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 tanque, né, mano Mas ele não muda Ele é pra sempre intelecto Aí eu ficava sem Um status base ali E você perder tipo 3k de um status base É complicado Tá Então Voltei ele pra Você vê que todos os meus personagens Estão aqui, né Porque eu fico fazendo banquete Aí eu tô jogando De moon cream Moon cream Porque esse personagem aqui Tá um pouco do moon cream Aqui, ó Já abri os itens Pra vocês O único que eu Encantei Foi a soft devotion No cajado Tá Dropei o trinket Hoje no baú Esse trinket aqui Ele é um burst Muito massa Tá Preciso encantar Bota Calça Preciso Ó Aqui pelo menos Eu já coloquei Os 3 slots No No Neck Tá Isso aqui Eu vou ensinar a vocês Como é que faz também Não nesse vídeo Mas se você não Qualquer coisa, guys Se vocês ficarem em dúvida Alguma coisa que eu falei aqui Cola na live Lá na twitch Que eu vou ter o maior prazer De ensinar a vocês, tá Ou deixa aí nos comentários também Que vai ser muito massa Essa nossa troca de figurinha Porque eu tô jogando agora Um pouquinho mais elevado Do que eu jogava antigamente Então eu aprendi muita coisa Mas muita coisa Que eu vou poder passar Pra vocês aqui no youtube Esses dois meses Que eu voltei No No patch Do 10.2 Mano Minha mente fez assim Ó Porque antes eu tinha medo De fazer pedra 15 Pra vocês terem noção, véi Hoje pra vocês viram ali No No outro personagem No paladino Eu já fiz uma 23 Entregado? Então Agora a meta é Eu pegar pelo menos Os 3k de IO Ah, e lembrando, mano Outra coisa que eu queria Falar pra vocês Eu acho que não tá Personalizado nesse boneco aqui Ué Nossa Esse set feio, né Do Não tá personalizado Mas eu peguei O AOTC Né O Raidei É Heróico Com o pessoal Do Da guild Better Call Troll Uma guild do AZ Eu Os caras me ajudaram A pegar o AOTC Peguei Já peguei KSM com 3 personagens Se eu não me engano Ou 2 O DH tem O Pala tem O Xamã tem 3 personagens já estão com KSM O DH e o Pala estão com KSH Que é o KS Hero Que é o 2.500 Eu acho que o DH não tá com KSH não O Pala é certeza Porque o Pala tá quase 3K Tá Então A meta é a gente colocar 2.500 Pelo menos Em todos os personagens Que a gente tá jogando Manos Agora tá gostosinho Jogar com esse boneco aqui Na moral mesmo Tipo Ele tem um Um estilo de gameplay Muito boa Eu vou fazer bastante Pedra-chave com ele Podem esperar vídeos Aqui no canal Eu pretendo trazer Principalmente Míticas, né Que é o conteúdo Que eu mais faço É o PVE Então pra mim É um pouco mais de boas Aí ó Mandei o Mirror O Mirror faz o que? Ele traz uma forma minha Do futuro Pra bater junto Então, véi Tá batendo um pouco, né? Tipo assim Tá tudo cagado A minha rotação Talvez eu precise Pegar algumas paradas melhores Mas Dá pra vocês Ter uma noção aí Dos crimes Que a gente vai cometer Nas predas Tá? Essa aqui, mano Pra quem gosta De um spec mago Ranged Insano Eu não sei se tem Mago Mili Não tem Mago Mili A parada É diferenciada Viu, velhos? Olha lá É isso Pá Beleza? Então Fica a dica Pra vocês aí Caso vocês queiram Jogar de druidinha Eu vou trazer Vídeo desse companheiro Aqui também Eu preciso pegar A coruja dele Que é da raid Aí tem uma coruja dele Pegando fogo Bonita pra caramba, véi A gente vai raidar Pra poder pegar Não sei se eu vou gravar Vídeo de raid Aqui pro canal Mas Pode ser que Depois que eu pegar Eu faça Com Umas míticas Com a aparência Da coruja pegando fogo Tá? Vou trazer aqui Pra vocês em vídeo Principalmente pra Marcar esse conteúdo Ai, mano E por que eu tava Jogando de tanque? Se liga Por que eu tava Me aventurando de tanque? Depois de todo Muito esforço Eu consegui Enfim Ai, sai da aparência Ok Eu consegui Enfim Pegar o druida De bundinha, mano Foi agora Nesse mês passado Também Que eu fiquei Quebrando a cabeça Na torre dos magos Tentei umas 80 vezes Cara, eu tenho Muita dificuldade Nisso aqui Mas aí eu consegui Pegar Também Essa Essa aparência Aí eu fiquei Jogando de tanque Por um tempo Mas agora voltamos Para o Moncrim Tá bom? Então É mais uma coisa Que eu tenho que falar Pra vocês aí Na atualização Desses dois meses Que a gente tem jogado Esse vídeo aqui Como eu falei no começo É uma atualização De como que tá a minha conta O que eu tenho feito Dentro do jogo Porque como eu gravei Poucos vídeos Pro YouTube Foi um vídeo Cada 15 dias Praticamente Eu fiz muita coisa Em live Agora você pensa 6, 7 horas De live por dia Quanta gameplay A gente não faz E o YouTube Infelizmente A gente não consegue Retratar tudo isso Então a gente grava momentos E tenta trazer aqui Pro canal Tô fazendo essa atualização Que a partir dessa atualização Agora eu vou me sentir Mais confortável De gravar pra vocês As séries Fazendo pedra Cupala Mas como que você chegou Nesse nível Dessa pedra Ah mas você tá jogando De tanque Eu nem sabia Que você tancava Tá ligado? Então esse vídeo aqui É um vídeo Que é Meio que pra dar Uma luz pra nós Tá? Meu DH tá horrível Outra coisa que eu fiz também Comprar essa montaria Aqui ó Comprei essa montaria Porque Ai vou usar Esse coisa aqui Esse Esse Transmog Ele tá no No posto comercial Esse mês Guys Ah ele não é bonito Exatamente Mas é diferente Do que eu tô utilizando Aqui Tá? Lembrando que eu tô Utilizando o build de tanque 600 469 Ó 600 Imagina E tem level de 600 Tô com 469 De tanque Não tô mostrando Pra vocês Meu IO né mano 2335 de IO Ah ele não tem O KSH ainda Mas tá chegando lá Semana passada Eu não joguei com ele E essa semana Tem algumas Nossa Olha eu tenho uma 8 Tron of Tides Tirânica Meu Deus Guys Semana passada Dava pra ter subido Muita pedra com ele E eu não subi Nossa Dava pra ter subido Pedra demais Dava pra pelo menos Tá com uns 2500 aqui Mas eu não sumi Porque eu fiquei jogando Mais de paladrino Tá? Essa semana Tá com sanguínea Volcanic Tá de boas até Sabe? E esse aqui É o bonecão Mano Pá Dá isso aqui Pra tomar menos dano Dá um emolation Tá com bagulho no chão Pá Cospi fogo Transforma no capeta Bate mais Mais e mais E mais Esse boneco aqui Cara é divertido de jogar Mano Aí você puxa um espelho Quando você tá na forma Demonica Tá ligado? Ah vai bater alguma coisa Toma um silence Puxa de novo isso aqui Junta os inimigos Eu vou trazer gameplays Com esse personagem aqui Fique tranquilo Tranquilo e calmos Pá Beleza? É só pra vocês terem uma noção Que a gente também tem um DHzinho E esse DH aqui Mano Os status dele Pra DPS Pra DPS Também são parecidos Então dá pra jogar bastante Eu precisava trocar os trinkets Né? Esse aqui É o meu único tanque Que eu consegui dropar O shit death Né? O fake death E eu tenho que pegar No paladino também Esse trinket Tive a sorte de dropar As duas As duas Glaive B's dele Que é a Que dá o Time Strike É muito forte isso aqui Pra esse boneco Tá? Tamo com um Mirror também Que ajuda bastante Uns anéis legais aqui Algumas coisas Tem que ser modificadas Mas no geral Esse personagem aqui Ele tá redondinho Pra tancar Manos Beleza? E esse é o nosso DH Agora eu vou mostrar pra vocês O xamã Xamãzinho Que é um dos mais divertidos Que a gente tem aqui na conta Eu gosto muito do paladino Véi Falar pra vocês O paladino Ele me traz muita satisfação Porque eu consigo Dar grande dano nele Às vezes eu chego a abrir Um M em alguns packs E tipo assim Eu consigo também É ajudar o grupo Né? Consigo dar dispel Consigo dar um bop Não quando eu dou um bop no tanque Quando eu dou bop no tanque É meio sacanagem É legal Eu achei legal Esse motorzinho Aqui nas costas dele Mano Ficou maneiro Vamos de Rulius Que é o nosso xamãzinho Eu tava pensando seriamente Em trocar a raça Desse Desse personagem aqui Mas aí eu fui lá Na action house E todos os caras Que jogam comigo Também compraram Esse toy aqui Deixa eu ver se eu consigo Utilizar Ah Tem duas partes Do set Deixa eu ver Como é que tá o heróico O azul também é bonitão Eu precisava continuar Pegando essas partes Aqui Só que eu acho Que pra pegar algumas partes Eu tenho que fazer Mé É Precisava O azul é bonitão também Combina com o xamã, né Aí eu tô com o transmog Meio bagunçado Esse toy aqui, cara Esse aqui, ó Chama Automatic Automatic Alguma coisa, mano Recalibrator Que aí você pode passar aqui, ó Aí você fica Uma hora Com outra Outra raça, véi Uma hora E dá pra você fazer Conteúdo Bater Tá ligado? Se eu quiser jogar com Esse aqui é um anão Eu acho, né Vamos ver se eu acho Um bem massa aqui, véi Ó Cotirena Um Blood Elf Um Nossa, confesso Um humano Tem hora que eu não sei Ó um undead Undead shaman, véi Que isso, hein E aí, guys E esse personagem aqui, ó Vou dar uma palinha Da gameplay dele pra vocês Só vai se ligando Aí, já errei um negócio aqui Mas tudo bem Não tem problema Fiz umas macros Pra poder castar Os Lava Burst Certinho Eu tô Tô meio Enferrujado aqui Porque Não sei Ah Quando eu tô em ascendência Faz esse sonzinho, mano Ah não, não é não Mentira Não sei o que é esse sonzinho Que fez, não Eu tô tentando achar uma aura Que quando eu tô em ascendência Ele me avisa Ele fala Ascendência Ah Essa aura é quando eu uso Ok É quando eu tô com Primordial Wave ativo Ele me faz esse sonzinho Pra eu saber que ele vai bater Em vários bichos Ah, esse boneco aqui Não tem base não, mano Na moral Ó Primordial Wave Tá em dois Se eu colocar o Totem Esse Totem Ele faz espalhar O coisa Aí eu uso o Primordial Wave E uso o Lava Burst Se liga Cara Isso aqui é rotação, manos Isso aqui numa mítica É doideira E eu tenho me divertido muito Com esse boneco aqui Principal Ó, de novo Procou a parada Eu já tenho Agora Agora é o combo dos sonhos Porque eu tenho o Lava E tem o O Trink Procado, véi Tá ligado? Mano Aí conforme você vai jogando Isso aqui Você vai Vai rotacionando cada vez melhor Como eu tô frio ainda Com o boneco Então No começo ali Eu já dei uma Avacalhada Ó, vai pegar em dois Primordial Wave Enquanto ele tá ativo Eu consigo usar os Lava Burst Procado E batendo em várias pessoas Ao mesmo tempo Quinze segundinhos Mas dá nada Enquanto isso A gente tem outros recursos Que a gente pode utilizar Mano, e a gente vai Se eu botar o Totem de novo Eu consigo recarregar ele Agora a gente vai mandar mais um Se liga Agora vai nos três E eu acho que isso aqui Ele proca até cinco alvos Ao mesmo tempo, tá? Mano, se deu ascendência Procou o Primordial Wave E você tá com cinco alvos Com coisa Rapaz O Dando desse boneco aqui Vai lá na lua Tá? Então Esse personagem aqui Pode esperar que eu vou trazer vídeo Pra vocês Não rotacionando da melhor maneira Tá? Porque eu também tô aprendendo Mas tipo Cara Se vocês querem um mago também É outro mago, né? É outro Outra classe De magias Que é bem legal Casterzinho Ele é um caster disfarçado de Toda hora Ele dá ataque Ele dá ataques Ó Eu gostei dos avisos sonoros, mano Que tem bastante alvo Pro Primordial Wave E uma coisa Que é uma dica legal De passar pra vocês também, mano É Vai lá em Valdraken Tem um lugar lá Que tem um monte de boneco De treinamento Cara, fica rotacionando lá Até você achar que Até você achar que Você tá rotacionando bem, mano Tá ligado? Ó Isso aqui é o ideal, ó Nossa Ele propôs a ascendência A hora que eu tava Sempre em Primordial Wave Só pra Tá, então Isso aqui, velho É o ouro do ouro Eu vou trazer pra vocês Gameplay com ele, tá? Lembrando que a gente tá com Trinch Eu pedi pra craftar O Lariate Eu pedi pra craftar Esse anelzinho aqui também Que é bis dele Eu só preciso urgentemente Melhorar as armas Que as armas desse xamã Aqui tá bem capenga Tá, mano? Bem capenga Pra poder melhorar esse dano aí Que senão eu não passo De jeito nenhum Dos Dos 200k de dips Tá Então Esse é o nosso xamãzinho E pra poder finalizar Esse vídeo aqui Vou mostrar pra vocês O personagem Que eu mais joguei Desde o início Do 10.2 Porque quando eu voltei Ó o cervejeiro O cervejeiro Me manda mensagem Vem raidar com nós Não, doido Tá doido Por de 7 horas de live O cara quer fazer raid Nossa senhora Vou colocar no paladino aqui Mando pra vocês verem Como é que tá o esquema Eles tão indo matar O Firak Porque o cervejeiro Tá tentando dropar A arma dele lá O Zeto também Tá precisando do trinket Então os caras Tão indo raidar Mas hoje eu passo Tô com um pouco De dor de cabeça Também rapaziada É... Mas mano O paladino Mano Todos os bonecos Tão aqui Nesse mesmo lugar Que eu fiz o banquete Com eles no finalzinho Da live Então tá tudo aqui Tá O paladino Mano É o boneco Que eu comecei a jogar No 10.2 Né O que eu escolhi jogar Ele não tá tier S Ele tá tier A Mais eu acho Alguma coisa assim Tá É... É difícil Às vezes achar PT com ele Principalmente se você Não tiver IO Aí conforme você vai Pegando seu IOzinho Ele vai dando uma Boa melhorada Tô com 2.886 De... É... DPS Mas se eu entrar aqui No Rider IO Que é o site Que a gente costuma Trackear Como que tá o nosso IO Né Vou botar aqui Whey Protein Do Área 52 Vocês vão perceber Que eu tenho um IOzinho De tanque também 2.460 Tá Então É... Aqui tem o nosso rank Também da nossa classe Ó No mundial Eu tô em 9... O que? Paladino Tanque Eu sou o top 309 Paladino DPS Do Área 52 Mano Tanque Eu sou o top 837 É isso E ó o Paladins 709 E aqui eu consigo ver Minhas pedras Ó De tanques Que eu fiz Essa semana Velho Essa semana Eu vou subir Muita pedra de tanque No Paladino Cara Porque semana passada Eu consegui a maioria Né Colocar 20 na maioria Faltou duas aqui Essa semana Eu vou também Tentar colocar Pelo menos umas 19 e 20 Pra subir meu IO E de DPS Velho DPS Eu graças a Deus Tenho Tenho rendido bastante Que eu tô com Ó Semana passada A gente tacou 22 22 na maioria 21 20 Precisava melhorar Essa Everbloom E essa Fall aqui E essa semana A gente vai precisar Dar uma melhoradinha também Pelo menos Botar umas 22 Hoje a gente já fez Uma 23 Blackhook Hold Que já melhorou Um pouquinho mais O meu IO 2.866 A meta É chegar 886 Eu quero muito Chegar nos 3K Com esse boneco aqui Sério Nunca cheguei em 3K De IO com ninguém Já liberei todos os portais Pra liberar o portal Você precisa ter as 20 E aí a gente já tá fazendo Nosso baú Já fizemos uma 23 Já vem um item mítico Pra gente na terça-feira Da semana que vem Lembrando que Esse boneco Eu tive a sorte De dropar O Trinkt do Firak Isso aqui me ajuda A dar muito dano Muito, muito, muito Muito dano E semana passada Eu consegui fazer Uma 22 Uma Taldazar 22 E dropou o Trinkt do Rezan Só que esse personagem aqui Como eu jogo Há muito tempo Desde o começo Há dois meses atrás Quando eu lançou o patch Eu fui dropando Várias coisas Que foram fazendo sentido Então eu tenho o Branch Eu tenho o Trinkt do Smuldron Eu tenho esse outro aqui Que eu não usei Eu tenho a build de tank Eu consegui dropar Um shieldzinho A Taldazar Semana passada Tenho o Anéis Eu tenho as paradas Pra jogar de DPS E de tank Com o mesmo boneco O que eu faço Pra fazer isso? Eu venho aqui E crio uma build Pra cada um Eu consigo setar Que essa aqui É a minha build de retre E essa aqui É a minha build de tank Então toda vez Que eu troco Eu venho aqui em talentos E eu peço pra trocar Pra minha especialização Eu não preciso Ir lá na minha barra Eu não preciso Ir lá na minha bag Apertar B aqui E trocar item por item Ele já vem pra mim Todos os itens Que eu tô utilizando Na build de tank Pode perceber Que o meu Trinkt mudou Eu tava com o Firak aqui Provavelmente esse anel Aqui mudou também Tá? E ele puxou já O escudinho Que eu tô utilizando Então eu já viro O tank automaticamente Cara E jogar de paladino O tank É um bagulho Que tá me dando Muita satisfação É da hora Você pegar E você tankar Uma pedra de 20 É uma sensação Poderosa Viu mano? É da hora Paladino o tank Você tem alguns recursos Você pode virar anjo Você tem os bob Pra poder usar na turma Tem dispel Cara É uma classe Que Putz grila mano Eu acho que foi a melhor classe Que eu poderia ter escolhido Pra essa volta Pro Depois do patch 10.2 Tá? Então Uma coisa que vocês podem perceber No meu paladino Mano É que todos os itens Estão encantados Tá? É Você perceber Tem uns que tem um Ezinho vermelho do lado É que tá faltando encantamento Esses aqui estão todos certos Eu coloquei Soquete No 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 Neck Isso aqui você consegue comprar os itens Pra botar esse soquete Aí você manda craftar as pedras Comprei Essa semana eu não tive sorte no baú com ele Eu peguei 6 moedas E troquei por um slot Aí eu coloquei o slot No No elmo Que já tá mítico Então por exemplo Ele Tá muito legal Muito redondinho E esse aqui é o personagem Que eu mais tenho jogado nas lives Quando o pessoal vem me pedir ajuda Ô Ruli Me ajuda em tal pedra Ô Ruli É É Faz tal coisa comigo Eu geralmente eu vou no paladino Porque o paladino ele tem mais É Sustança né Ele tá mais Tô mais confiante nele Mas eu jogo com os outros personagens também Que tá bem massa Então Esse aqui é o meu A menina dos meus olhos Eu preciso ir lá em 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 Tron of Tides Pra poder trocar esse item aqui Ó Tá vendo que tá Champion E esse aqui também tá Champion Eu precisava trocar esses dois aqui Graças a Deus Esse aqui se eu não me engano Ele dropa em Flor Eterna E esse aqui dropa em Tron of Tides Então Não preciso raidar Pra poder pegar eles Aí Eu vou tentar A A A arma bis De uma mão Do paladino Tank também Ela dropa em Atal Dazar Então É bem de boas É só ficar spamando lá Que a gente consegue pegar Tá Então Ó a asa que proca Quando você tá jogando De Trolls Andalari Mano Que você tá com uma build De crítico Mano Esse boneco aqui É o sonho Mano Na moral Eu tô com vontade Até de fazer uma pedra com ele Agora só porque eu tô gravando Esse vídeo pra vocês Tá Então Esse é o nosso paladininho Esse aqui É o que a gente vai brincar bastante E eu vou trazer vídeos aqui pra vocês Mais tarde eu vou gravar já dungeons Então Podem esperar aqui no canal Eu vou fazer dungeon de xamã De moon king Vou fazer dungeon de paladino Vou fazer dungeon de DH Tanto na spec De DPS Quanto de tank E se eu por acaso Resolver virar healer Eu vou gravar vídeo pra vocês aqui também Pra vocês verem como é que tá Essas builds Tá bom Lembrando que eu não sou pro player Manos Eu aprendi muita coisa jogando Com a galera que joga muito melhor do que eu Então os caras sempre soltam uma dica ou outra E eu tento absorver o máximo possível E aí com essas dicas Eu tento trazer pra vocês aqui no canal Alguma informação que vai ajudar também A melhorar a sua gameplay Lembrando que Se vocês chegarem na minha live E me explicar alguma coisa também Eu vou receber De maior bom grado Porque eu não sou o dono da razão Então Eu tento só passar o que é passado pra mim Como um veículo de comunicação Manos O vídeo foi esse Obrigado por terem assistido Obrigado por estarem aqui Quem não me segue na Twitch Por favor guys Se puder dar essa moral Como eu disse pra vocês Eu tô utilizando Youtube e Twitch Pra me manter agora Pra pagar minhas contas No final do mês Então se você tiver Um tempinho Se você tiver um Prime sobrando aí Na sua conta Que você não joga pra ninguém Puder deixar lá na minha Na minha Na minha Na minha live na Twitch Vai ser de muita ajuda Muita valia mesmo E eu agradeço de coração Tá Lembrando que a gente tem um Discord E o nosso Discord guys É uma das principais ferramentas Que a gente utiliza Pra trocar ideia Se você vier aqui Na nossa aba do Discord A gente tem O canal que avisa as lives Quando eu tô online Você vê que hoje Já tivemos live aqui Vídeos no Youtube Provavelmente o próximo vídeo O último vídeo que eu postei Foi esse da 5 Tank Numa Mítica 20 Numa aba geral Você pode utilizar Pra conversar com a rapaziada Pessoal botando coisa De Final Fantasy De Transmog Tá ligado? Então pode Com respeito Utilize essa aba aqui Addons Todos os meus addons Todas as minhas auras Coisas relevantes aqui Pro personagem de vocês Meu perfil do Elvui Tá tudo aqui Music Box O Pug que pôs Aí a gente tem uma aba De setup Pra galera poder colocar Foto do setup Como que tá o computador Os drops Se você quiser compartilhar Como que tá o drop Do seu baú A gente tem uma aba Destinada a ajudar O pessoal A fazer pedra-chave Então você vem aqui Você coloca sua pedra Coloca o nível dela Seu char E qual servidor E a gente te chama Pra poder fazer essa pedra Pra te ajudar Então se você estiver Precisando de baú É nóis E a gente tem uma guild No Azralon também Que não sou eu Que gerencio É o Pug Que tá aqui na guild Ele é um dos meus mods Ele teve essa ideia De criar a guild no AZ Pra poder ajudar A rapaziada Principalmente a raidar Então a gente tá levando A galera a fazer raid normal A gente atropela os bosses É super tranquilo E depois a gente vai começar A fazer heróico também Aqui o Run Mog Eu criei aqui Pra poder postar informações A respeito de runs De Transmog Mas a gente não fez Nenhuma ainda E o Hocan Eu criei isso aqui Pra trazer o bot Mas eu vou Excluir eu acho Não precisa ter isso No meu Discord não Tá bom rapaziada Fica o convite pra vocês Se quiserem vir pro Discord aqui Se o link do vídeo Não tiver atualizado Tem um link no banner também Então fiquem à vontade E espero que vocês Se divirtam Aqui no nosso canal Beleza? Um forte abraço pra vocês Obrigado por tudo Se puder se inscrever É nóis E a gente se vê no próximo vídeo Tamo junto guys Valeu